Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Quero deixar aqui a minha homenagem ao Frade Robertinho, lá de Fortaleza. Ele faleceu ontem, dia 18 de maio, aos 99 anos, e destes 99 anos, quase 80 anos dedicados ao serviço da Santa Igreja Católica como Frade Capuchinho. Frade Robertinho iria completar 100 anos em setembro e era o Frade Capuchinho mais antigo, mais idoso do Brasil. Era conhecido no mundo inteiro, inclusive, no caso ele foi temas de muitas reportagens, enfim. Aliás, ele deveria ter sido mais prestigiado ainda, porque esse homem foi um exemplo e deixou uma história maravilhosa, um exemplo de dedicação, de vida a serviço de Cristo. Isso sem nenhum interesse, sem nenhum interesse financeiro, sem nenhum interesse político. Simplesmente se dedicando ao Senhor. A questão de levar o Senhor a todas as pessoas. A missão que a Santa Igreja Católica sempre deu às pessoas, de ajudar os outros. Um exemplo vindo de Cristo. Esse homem é um exemplo. É um exemplo, inclusive, para os jovens que estão em busca de vocação. Um exemplo de perseverança. Do bom combate, como muito bem colocado por São Paulo. Um exemplo. Ele, com aquele hábito simples que os capuchinhos usam, com o seu terço na mão, ia para as ruas ajudar os mais pobres, nos locais mais necessitados, entregar alimentos, ia nos hospitais, rezar pelos doentes, ia aos batalhões de polícia, aos batalhões de bombeiros, ia nos locais que mais estava necessitando de uma palavra, de uma ajuda. Enfim, estava a serviço. É isso que a Santa Igreja Católica coloca para as pessoas. Estar a serviço do Senhor. Estar a serviço de Cristo. E Frei Robertinho andava toda a região da Grande Fortaleza. Esse homem andava muito. Ele não se cansava. E dava para ver, inclusive, as fotos. Mesmo, claro, já tomado pela idade, daquele jeito meio corcunda, dava para ver em seu rosto um semblante de uma alegria. De uma alegria, gente, que não pertence a este mundo. Não pertence aos prazeres do mundo, a alegria que Frade Robertinho possuía. não pertencia aos prazeres seculares colocados para este mundo. Não, não, não. Há uma alegria de glória de estar com o Senhor. De estar a serviço. Aquela alegria de satisfação de fazer a sua missão de ajudar as pessoas e de ver que estava sendo, no caso, um alívio para muitas pessoas. Estava lá com a sua missão. Fazer Cristo chegar a muitos locais. Ajudar as pessoas na sua missão. Levar um conforto a essas pessoas. Ouvir uma confissão. Dar uma bênção. Uma palavra. Ouvir suas preocupações. As suas frustrações. As suas angústias. Como o povo atualmente é angustiado. Muito angustiado. Levar comida. Levar remédio. Levar produtos de higiene. Ajudar as pessoas. Frade e o Robertinho sempre faziam isso. E essa é a missão da Santa Igreja Católica. A missão de colocar o bem em comum, gente. Não é à toa que é a maior instituição de caridade do planeta. Eu falo aqui caridade em todos os sentidos. Desde ajudar as pessoas, ouvindo as pessoas, ouvindo uma questão de uma confissão. A pessoa às vezes chega, no caso, amargurada, cheia de tristezas, cheia de angústia, pensando em se matar. E quantos homens que estavam a serviço da Santa Igreja Católica ajudaram essas pessoas. Dos padres, frades, ouvindo essas pessoas. Às vezes com uma angústia muito grande. Conseguiram fazer com que essas pessoas voltassem a sorrir. E um sorriso que eu volto aqui a dizer que não é desse mundo. Que não pertence a esse mundo moderno que nós vivemos. Não. Pertence ao Senhor. Porque a alegria é estar com o Senhor. Nós temos aqui, nesse mundo, alegrias temporárias. Uma outra coisa aqui. Mas a alegria externa está lá em cima. Lá é o verdadeiro banquete. Isso que Frade e Robertinho sempre colocavam. A missão da Santa Igreja Católica é mostrar para as pessoas que existe um banquete lá em cima. Frade e Robertinho é um exemplo de como colocar essa missão em prática. Eu digo é. Pois, aquele homem mesmo partindo para a glória do Senhor, ficará em nossos corações o seu exemplo. Eu fui conhecer o trabalho de Frade e Robertinho nas redes sociais já faz algum tempo. E foi lá que eu conheci a grandeza desse homem. A grandeza dele indo em muitos locais. Tanto tempo de missão, gente. Tanto tempo de missão. E que ele descanse na glória do Senhor. Frade e Robertinho, o Senhor combateu o bom combate. Exatamente isso. E que fique o seu exemplo para todas as pessoas. E que, quem sabe, daqui a algum tempo, alguém escreva a sua biografia, um livro para as pessoas conhecerem sua vida, Mara que autores aí se interessem pela vida de Frade e Robertinho, e escrevam um livro com a sua biografia, ou vários livros. Se o homem fez muitas coisas, eu posso dizer aí, ele tem claros sinais de santidade. Claros sinais mesmo. Que ele receba a glória eterna ao lado do Pai. Ao lado da Mãe de Deus. Que o Senhor o ajude. Que o ajude, inclusive, a ajudar as pessoas. Gente, me emociona muito esses exemplos. Esses exemplos, como o do Frade e Robertinho, de outros e outros homens, e também muitas mulheres que se dedicaram à Santa Igreja Católica. Por isso que eu falo, rezemos, rezemos bastante, porque mais e mais exemplos apareçam. Deixe o seu like, se inscreva no canal, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Vamos rezar bastante, gente. Vamos rezar, porque a situação está complicada. Vamos rezar bastante. Rezem por esse apostolado também. Coloque esse apostolado em suas orações. Divulgue o nosso trabalho. Nós estamos fazendo aqui um trabalho, vídeos quase que diários. E que Deus te pague, Deus o abençoe. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Até breve.